1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Senda Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Bom dia, boa tarde, bom dia minha gente Gente Carioca já no ar, com as melhores matérias inéditas do seguinte janeiro Gente Carioca sempre em primeiro lugar em todos os eventos Lúcia Lima, essa especialista em mega hair Senda Moraes traz pra gente essa novidade E Senda Moraes hoje invade outra mulher Porque esse mês é mês das mulheres Mulheres diferentes, mulheres de todas as cores De todas as raças Já dizia ele, né, que falava Eu amo as mulheres E como dizia também Vinícius de Moraes Me desculpe, mas beleza Pra mim não é fundamental O que é fundamental é você se cuidar E falando em se cuidar A gente está aqui com a Lúcia Que tem um estúdio Que ela é extensionista capilar Você sabe o que é isso? Ela vai explicar Tudo bem, Lúcia? Oi, Cida, maravilhosa Obrigada pela oportunidade Gostaria de falar um pouquinho, né? O que é uma extensionista capilar? Então, extensionista capilar São pessoas que promovem a autoestima Nós atendemos muitas pessoas Que passam por tratamentos oncológicos Pessoas que tem tipos de alopécia Então... Peraí, vamos abrir aqui O que é a alopécia? A alopécia é a falta de cabelo São buracos que dão... São quedas São quedas de cabelo Nas pessoas que ficam nervosas, né? Tem problema de estresse Inclusive, um dos maiores fatores de alopécia É o estresse O estresse O estresse, assim, chega muita gente estressada Estou perdendo meu cabelo Faz todos os exames E não consegue descobrir por quê Hormônios, ok Vitaminas, ok Mas estresse em alta Ou seja, gente, menos estresse, por favor Menos estresse E como eu digo pra vocês o seguinte Olha que mulher, que morena Espetacular Essa morena É uma dessas mulheres guerreiras Porque ela acorda cedo Vai malhar O que mais você vai fazer? Eu não sou do tiã, mas sou morena É Mas a verdade é Trabalha em pé Às vezes 5, 6, 7 horas seguidas Que eu já vi Já chego a trabalhar 12, 16 horas Em quê? 12, 16 horas 12, 16 horas em pé? 12, 16 horas Fazendo cabelo Quanto em média dá um cabelo Tipo o teu? Um cabelo É, de horas, de trabalhada É, no caso Esse daqui é a extensão em fita adesiva Que existem vários métodos também Uns 4 ou 5 Se eu não me falho a memória agora O Mega Hair adesivo Você coloca ele com 20, 30 minutinhos 20, 30? Manutenção, isso é a aplicação a primeira vez A manutenção Aí isso você leva mais um tempo Uma hora e meia em média Mas na primeira vez que você coloca A gente tem que fazer a harmonização capilar Que é o corte, ver a cor Tudo direitinho Como é que é o seu rosto Porque tem mulheres que falam assim Nossa, mas cabelo longo envelhece Não, gente Não envelhece Peraí Tem que saber harmonizar Tem que fazer um corte Porque um cabelo longo Até aqui Sem um corte Você vai ficar feia Vai ficar estranho A mortiça A mortiça da família Adams A mortiça Que tipo de extensão capilar que existe hoje? Mais de uma, duas, três? Nós temos a micro cápsula de queratina Temos a fita adesiva Temos, vamos lá, ponto americano Nó italiano Que não é mais tão usado Não é mais tão usado Nó italiano é aquele que dá o nó? Aquele nozinho que amarra muitas vezes E causa muita dor, né? É Hoje nós temos coisas mais avançadas, né? O Mega Hair Adesivo, né? Que chama-se Nanopele Que foi criado lá atrás Inclusive tem uma história Que é uma pessoa que criou isso aqui no Brasil Que nós não tínhamos aqui no Brasil E eu trabalhei pra essa empresa aqui no Brasil E eu dei aula pro Brasil inteiro Eu formei muita gente pelo Brasil Neste método de confecção de fita adesiva Mas um passarinho me contou São Jorge me contou Que você é muito boa pra fazer o workshop Não é isso? Sim É E quando é que você vai fazer um outro workshop Pra convidar as profissionais? Porque, gente Isso é uma profissão Que ela tá aumentando, né? As pessoas Que tem, de repente, um problema no cabelo O cabelo não cresce O cabelo caiu Foi como a gente tava falando E você tem que aprender a fazer direito, né? Às vezes uma cabeleireira não tem nem tempo Não sabe nem onde é Que faz E nem sabe dessa técnica Como é que faz se ela quiser aprender com você? Por exemplo Sim, entra em contato, né? Por Instagram Ou telefone Manda o teu Instagram Eu posso estar fazendo cursos VIPs Que eu costumo fazer isso hoje em dia Tá? Meu Instagram é ArrobaLúciaMegaHair E eu dou treinamento pra equipes Quando me chamam em outros estados Eu dou treinamento E hoje eu digo assim Gente, se em cada salão que nós tivéssemos Estivesse um extensionista capilar Resolveria metade dos problemas Porque tem muito corte químico Loiras com corte químico Opa! Ela falou em loiras com corte químico Será que eu... Será? Pessoas que fazem alisamentos E também fazem mechas, né? Geralmente o cabelo quebra Porque eles erram ali na hora da escolha do produto E também porque as pessoas acham Que é só descolorir o cabelo Alisar o cabelo E não tem que tratar o cabelo Então ocorrem essas quedas Essa quebra, corte químico E a gente tá aí pra resolver Qual é o seu maior desafio? O que que já aconteceu com você demais? Poxa, se deu Eu peguei um cabelo cortinho, todo quebrado Como é que... E como é que é... Cabelo curtinho não é desafio pra mim Não é? Não, desafio pra mim é mulher com calvície Temos muitas mulheres calvas Calvas na parte de cima Você vê... É triste É triste pra elas, assim É meio que desumano isso acontecer com a mulher Eu não sei por que acontece Mas nós temos muitas mulheres calvas Elas ficam usando chapéu, lenços É... A autoestima lá embaixo Elas choram E você tem que ver a felicidade dessas mulheres Quando eu consigo colocar um cabelinho ali em cima, viu? Às vezes é só a parte de cima Nem a de baixo E não precisa ser longo Elas ficam muito... Só o cabelinho aqui, né? É... É assim... É surreal É surreal E ver aquilo ali pra mim é muito gratificante Agora tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui De um sonho meu, posso falar? Claro Então, eu tenho um sonho Que é fazer o banco de perucas Pra pacientes oncológicas, tá? Eu já peço pra produzir Eu pago pra produzir Eu tenho umas clientes que me dão cabelos pequenos Eu ainda não consigo muito grande Opa, vamos começar a fazer isso Sim, sim, sim E é uma coisa assim Esse é o meu maior sonho É meu e de uma amiga minha Que ela é paciente oncológica Ela vai até fazer curso, né? De perucaria agora Pra ela aprender a confeccionar as perucas A gente tá querendo fazer um banco de perucas O que é o banco de perucas? Eu faço as perucas Teremos as perucas ali É um banco Como se você... Você vai pegar um dinheiro emprestado Só que você não tem que pagar Você só vai ter que devolver a peruca Quando você não precisar mais dela Que aí uma outra pessoa vai precisar E esse é um dos projetos, assim Eu vou precisar da ajuda de outras pessoas Pra eu poder dar andamento Porque eu não consigo sozinha Que cabelo é muito caro E às vezes O que eu digo Às vezes tem clientes que usam cabelo Tem o cabelinho em casa Tá lá guardadinho Não usa Gente, vamos doar Pra poder fazer as perucas A gente faz as perucas E empresta pra quem precisa E depois essas pessoas voltam com essas perucas A gente trata E empresta pra uma outra pessoa Que venha a precisar Tá, e se alguém quiser doar hoje Depois de assistir o programa Quiser doar Você tá aceitando? Sim, sim Então entre em contato com você pelo Instagram Sim, sim, pelo Instagram Eu posso deixar o telefone também Então repete, repete Olha, deixar o telefone Eu acho que essa morena Deixando o telefone Ela tem namorado, hein? Mas enfim, pode deixar Então vamos falar o telefone? É, ddd21995723995 E o Instagram é ArrobaLúciaMegaré Bom, queria te agradecer, Lúcia E dizer que esse trabalho que você faz É muito bacana E eu aprecio demais Porque melhorar a autoestima da mulher Principalmente no mês de março Mês internacional da mulher É muito importante Não é só no mês de março É, em todos os meses 365 dias por ano A mulher existe A mulher precisa estar forte Porque não é fácil Encarar Tudo que acontece Nesse mundo Troca de canal, não Fica com a gente Gente carioca invadindo a sua casa Telespectador querido Se você foi a uma festa e não viu a gente Voltou, não tem problema Estamos em todas as redes sociais Chegou ali Facebook Estamos lá Ah, estenda Ah, é fácil encontrar gente carioca Gente carioca Está em toda noite carioca Mostrando tudo que há de bom Por falar em noite carioca Vamos conversar com esse cantor Elcio Raim Amigo nosso de coração Mas a gente traz uma novidade Lançamento dos livros Dessa querida, erudita, amiga da gente Vera Raim Fernando Resch Que é com você Nós já conhecemos ele como um grande cantor One Man Show Elcio Raim Já trabalhamos em várias aventuras musicais Broadway, Brasil Nós já trabalhamos em vários lugares diferentes Mas hoje você vem com uma novidade Uma novidade O passamento da sua mãe Que foi recente E você nos traz uma novidade Essa grande Vera Raim também Podemos começar falando sobre isso Depois sobre você Seria ótimo Claro O que que Vera Raim nos deixou? Sempre presente É Então, minha mãe Eu tenho essa honra enorme Essa felicidade Essa dádiva de ser filho Dessa mulher incrível Da Vera Margarida Raim E ela era grande contista Dessas grandes revistas que existiam há 50 anos atrás Cruzeiro Fair Play Grande Hotel A Cigarra Que eram grandes sucessos Anteriores a Veja Anteriores a Manchete E é muito interessante Que os contos dela Era uma atração principal da revista Eu peguei vários exemplares assim Já abriam com os contos dela E eles dividiam os contos por toda a revista Para a pessoa ser forçada A folhear a revista inteira Para ler o conto Era uma técnica muito interessante E Recentemente A gente começou a reeditar Esses contos Que são realmente surpreendentes Incríveis 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 E nós conseguimos reeditar Três contos Que são esses que estão aqui Esse daqui foi o primeiro Se chama O Símbolo O Símbolo É Aí Na contra capa Está Vera Margarida Raim Escritora Poetiza Compositora Autora de mais de 30 contos Três romances E uma novela Tradutora de diversos idiomas As histórias que cria Têm um incrível poder De se tornarem a cada dia mais atuais E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito Eu fui o editor dessas obras E eu tive que mudar Duas ou três palavras E eu Mudei as duas ou três palavras E comentei Eu não estou mudando as duas ou três palavras Porque Elas ficaram antigas Mas é porque o mundo atual está antigo Então Infelizmente A gente tem que Reeditar o que as pessoas escreveram Mas enfim Os contos atualíssimos Esse daqui O símbolo É uma coisa impressionante Resc O símbolo O símbolo Ele trata Do que a gente tem hoje em dia Do que é marketing Do que é vapor Do que é verdadeiro Do que é efêmero Do que é perene É absolutamente surpreendente 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 Esse daqui É muito interessante O título em português É A Praga Mas ele só foi editado Por enquanto em inglês The most The most Forbidden sin Of them all O pecado mais proibido Entre todos os pecados E Está na Amazon Se vocês Quiserem comprar Vocês podem pegar Em PDF Em Digital Book Pela própria Amazon Basta procurar Vera Raimi Vera Margarida Raimi Ou então pelo meu nome também Que sou o editor Elcio César Raimi Vocês vão encontrar Na Amazon Esses livros Esse livro aqui Natal em Três Tempos Ah, faltava um Faltava um Desculpa Desculpa você Resc Natal em Três Tempos Mamãe estava Internação Hospitalar Desde 2015 Que ela estava Internação hospitalar Dentro de casa O hospital em casa O home care E Esse livro aqui Eu peguei Esse livro Eu já tinha lido antes Na revista Mas tinha me esquecido Mas aí eu li assim Natal em Três Tempos Eu falei que bonitinho Eu vou publicar Um conto de Natal Para dar Para todos os médicos De presente Para as enfermeiras Né Na época de Natal Porque deve ser Uma história bonitinha De Natal Deve ser uma história Daquelas bem edificantes Bem bacanas Fernando Isso daqui É nitroglicerina Pura Ela discute Ela discute É interessante Que mamãe Há 60 anos Atrás Explode Então Explode Explode Ela já discutia Questões Seríssimas Que hoje em dia Estão em voga Como alienação Parental Como traição É assim Temas incríveis Temas incríveis E ela não dá nome Aos bois Você vai entendendo O que acontece À medida que vai lendo Resultado Ficou um conto Tão forte Que eu não tive coragem De dar de presente Natal Para as pessoas As pessoas compraram Contar um sucesso Mas é uma história Muito forte Quem vê assim Natal em três tempos Imaginando que foi Uma mulher Que escreveu Imaginando que seria Um tema ameno É realmente surpreendente E um detalhezinho Da edição Desculpa Falar aqui sobre Me estender sobre o livro Não, nem problema Um mínimo detalhe Da edição Olha o corpo da letra Que maravilha Deixa eu mostrar aqui O tamanho da letra Qualquer um lê Sem óculos É, dá pra ler Sem óculos, né Olha o corpo da letra Eu fiz em letra 18 Eu editei em letra 18 Por quê? Eu falei que Isso era um protesto Contra Todos os fabricantes de app Os editores Que tem mania De fazer letras mínimas Inenxergáveis Você vai procurar Uma data de validade Uma data De fabricação de um produto Você nem com lente De aumento Consegue Ver O que que está escrito ali Então isso foi um protesto E também uma coisa inclusiva Porque as pessoas Com mais idade Mesmo de óculos Que ainda não fizeram catarata E tudo Às vezes tem dificuldade De ler Eu mesmo Pra ler sem óculos É uma dificuldade Aí que eu consigo ler sem óculos Voltando o vídeo E como é que vai O cantor Elcio Raim Então Resc Querido Nesse período De pandemia Que graças a Deus Já passou Eu trabalhei muito Pela internet Eu fiz o bicentenário Internacional Do Brasil Da Grécia Da independência Da Grécia Então eu fui a homenagem Do Brasil A Grécia Foi um evento muito bonito Que foi remoto Fiz dois filmes Um chamado Causos Da Música Fluminense Que foi até premiado No edital Cultura Presente Na Rede E fiz também Em cantos E em contos Fluminenses E aí a gente fala De Pixinguinha Fala de Vinícius de Moraes Fala de Maísa Aliás tem uma outra novidade Sobre mamãe Mamãe era muito amiga De Maísa E também era muito amiga Da mãe de Maísa E ela chegou a compor músicas Pra Maísa gravar Gente E a Maísa não chegou a gravar Porque infelizmente Faleceu antes Meu mundo cai É Eu vou lançar essas músicas Maísa era tudo de bom Então eu fiquei mais Pela internet Fazendo esses trabalhos Contando a história Desses cantores Todos maravilhosos Tom Jobim Também da literatura Da Cecília Meirelles De Vinícius de Moraes Eu já falei Machado de Assis Então foi um trabalho Mais pela internet Agora a gente está Preparando uma produção nova Ainda não estou autorizado A falar Mas para retornar Aos palcos presenciais Que eu estou com muita saudade Tem que voltar mesmo Você é um excelente cantor Obrigado O seu Elvis Presley Obrigado Obrigado É o seu carro-chefe Eu amo Elvis Amo Sinatra Eu gosto muito Sabe, Res Dos cantores Que cantam Sem vergonha Despudoradamente Com voz Então é o caso do Elvis É o caso até do Nelson Gonçalves Aquele caso Calbinho Peixoto Sinatra O Ben Crosby O Ben Crosby Todos Vanderlei Estou me lembrando Maravilhoso Parabéns Serginho Maravilhoso A Cátia Cantora Maravilhosa Quem lançou Foi o Roberto Carlos Lucinha Lins Cantou essa semana Minha amiga Beijo Lucinha Lins Lucinha é uma grande atriz Cantora também Então está trazendo todas as pessoas Que também cantam A Isabel Filardi Deu um show cantando Esse fim de semana Uma excelente atriz E ele traz esse passado Cada um homenageando Alguém do Mais passado ainda A Lucinha cantou Gal Costa Foi lindo Lindo Que encontro Aí vem um outro estilo No programa Eu não vou exemplificar Eu já não gosto Estava eu dizendo Que você falou pra você Que você disse Que peguei a minha moto Eu não posso gostar Nessa de outra geração Não posso aplaudir Uma coisa dessa Ganhando fortunas É uma falta de tudo É uma falta de cultura É uma falta de ouvido Como é que aquilo Como é que pode Em qualquer situação Ficar ouvindo Não tem melodia Não tem letra Como é que você vê isso? O Res livro Hoje em dia A gente tem um fenômeno Muito engraçado Que é O apelo Das redes sociais e é uma coisa muito louca. Eu tenho, por exemplo, canais nas redes sociais que falam sobre Shakespeare, falam sobre Sócrates e canais que falam assim, às vezes, uma besteira de uma jardinagem, de uma coisa que aconteceu na rua, de repente. Os canais que eu administro, que de repente mostram uma coisa que aconteceu na rua sem uma profundidade maior, tem milhões e milhões e milhões de visualizações e os canais que você se propõe a fazer uma coisa de uma qualidade intelectual muito sofisticada, não encontram a mesma coisa. E hoje em dia, musicalmente falando, você tem os produtos, as programações de computador que a pessoa transforma a voz dela e mesmo que a pessoa eventualmente não saiba cantar, fica uma coisa maravilhosa. inclusive, o que eu digo a nível musical de afinação, inclusive, existe um fenômeno que está acontecendo com os nossos ouvidos que você tem um sistema de afinação natural e um sistema de afinação temperado. Hoje em dia, a gente está ouvindo tudo, estão no centro da nota, porque por mais desafinado que a pessoa cante, eles pegam uma pessoa que não sabe cantar e colocam no centro da nota que o ouvido da gente está se tornando de uma exigência que jamais esteve. A gente não ouve mais nada, a não ser que seja ao vivo. Ao vivo a gente ouve tudo como é na realidade e aí, às vezes, não é bom. Mas na produção digital, as pessoas têm uma afinação, graças ao computador, que é inigualável. Então é muito engraçado esse fenômeno. E realmente você estava falando da Lucinha, eu me lembro que eu assisti várias vezes naqueles musicais do teatro do Ricardo Amaral na Lagoa, lembra? Ela é estrela, brilhando, né? Aquela... Espetáculos infantis também. Espetáculos infantis. Era uma maravilha, né? Esse pessoal realmente é ultra talentoso. E o Brasil riquíssimo desses talentos tão grandes, né? E que bom que o Serginho está resgatando isso. Eu acho que cada vez mais a gente tem que resgatar isso. Eu fico esperando essas pessoas todas, da Jovem Guarda, MPB, né? A gente fica... Traz aquelas pérolas. Puder trazer o Vandellê Cardoso, é tão bom, né? Maravilhoso. Está morando em São Paulo. Um abraço para o Vandellê Cardoso. Também fizemos um filme junto. Então, a gente sempre tem uma história com uma pessoa. Lucinha fez televisão. Rabo de Saia. Trabalhamos junto. Que legal, né? A Walter Avancini. Dois talentos. Doce, doce. Aliás, eu quero deixar aqui o meu depoimento de fã número um desse cara aqui. que eu considero... Você que é o entrevistado. O maior showman de palco do Brasil. Grande ator em todos os gêneros. Tive a honra enorme de... Meu primeiro trabalho profissional no teatro foi você que indicou para fazer. É um que senta aqui. Conta isso. Mistérios e Pachões, a Lua dos Ciganos, né? Nossa. Que eu protagonizei aquele musical cigano. Mas a Tereza Raquel, não era? Não, foi... Tereza Raquel. Foi... Começou na galeria. A gente fez muita coisa. Fez uns... Tereza Raquel. Fez teatros, é. Fez sesps, fez tudo. Ficou um ano e meio em cartaz. Foi bastante sucesso. Lembro, 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 lembro. Foi muito legal, né? Que bom ter esse lançamento. Mas antes de terminar, eu não vou deixá-lo em branco. Você pode cantar um pedacinho que você quiser a capela. Tem que ser a capela aqui. Vou cantar uma música em homenagem à Mercedes, a mãe da Cida Moraes, que é lindíssima. É uma grande Marilyn Monroe brasileira, nossa querida Mercedes. Vou cantar para ela. Love me tender, love me sweet, Never let me go. You have made my life complete, And I love you so. Love me tender, Love me true, All my dreams of you. Oh, my darling, I love you and I always will. Maravilha, maravilha. Telefone para contato ou pela internet? Pela internet. Eu estou em todas as redes sociais principais. É só procurar pelo meu nome, Elcio Jaime, e mandar um inbox que a gente responde com o maior prazer. Vai ser um prazer ter novos contatos. Quero mandar um abraço à sua companheira. Conversa sempre com ela. Ela tem uma cabeça ótima. Ela é genial, genial. Excelente. Eu não namoro ela porque eu respeito a você. Obrigado, obrigado. Você chegou na frente. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Não troque de canal. Um ator performático, um ator que faz vários personagens, está em cartaz no Teatro Glauci Rocha. Cida Moraes, mostre para a gente quem é. Vamos aplaudi-lo? Esta noite eu chorei tanto. Meu Deus, Estrela que é a Anja Maria que está cantando. Gente, carioca invadindo aqui. Por amor, Marfim, Jorge, Marcelo Jorge, não. Por amor, todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinha. Muito triste, sem ninguém. Ai, Cida, será que eu sou feia? Ai, claro que não. Claro que não. Gente, eu adorei, adorei, adorei. Obrigado, obrigado, Bom, isso é uma das cantoras que você canta no seu show? Sim, são 16 personagens nessa comédia solo musical. Esse espetáculo ia acontecer no Rio de Janeiro em 2019, mas por conta de histórias que não vale nem a pena comentar. Abafo o caso. Vamos pular esse ano. Vamos pular o outro. E vamos pular o outro. Chegar em 2024, que você já está aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui, estou muito feliz. Estou sendo recebido com tanto carinho, não só por pessoas que têm tanto prestígio. E eu quero agradecer a você, Cida, por esse convite de estar aqui. Gente carioca, esse programa é tão falado. É um prazer ter. Primeiro você, bonito por dentro e bonito por fora. Muito obrigado. Já te falei isso ali nos Baixadores. Como diz uma amiga minha, e ele falou, para, Cida, de me imitar. Não estou te imitando não. Ela sabe quem é ela. Ela fica falando, porque eu falei com ele nos bastidores. Eu também falo. Tá? E você falou sobre essa história de superação aqui no programa. Eu me emocionei ali, porque eu realmente não esperava que você fosse entrevistar alguém com uma história tão linda. E esse espetáculo, ele também é sobre superação, mas, acima de tudo, ele estimula as pessoas a serem felizes. Porque a gente está precisando de comédia. A gente precisa de alegria. A gente precisa de emoção. E precisa de, principalmente, transformação. E é esse o meu papel como artista, como ator. Esse espetáculo voltou depois de cinco anos, né? Em cartaz. A gente já fez muito sucesso em Curitiba, em São Paulo, no Espaço dos Sátiros. E agora está aqui no Rio de Janeiro. Estou morando no Rio de Janeiro há oito meses. E eu não vou parar com ele. A gente vai seguir. Está o maior sucesso ali no Glaucio Rocha, na sala da Nilo Miranda, a convite da FUNAT, do Ministério. Então, é com uma alegria que eu venho informar vocês, por favor. E outra, vocês podem convidar pessoas também. Porque se você sente que alguém na família está triste, está cabisbaixo, né, Cida? Sempre, é sempre. Porque o teatro, gente, ele modifica as ideias, ele melhora o humor, a música. Ela se encanta, né, querido? Ela se encanta. E quem segue, né? Você já não se pegou aí? Muito? De repente você está fazendo um negócio em casa. Muito, muito, muito. Tem Carmen Miranda aí? Tem. Disseram que voltei americanizada com o burro do dinheiro que está muito rica e não suporto mais o break do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuica, cuica, cuica. Você pra... Ah, tem, 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 tem também. Ah, tem, 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 tem aí, ó. Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Caso por acaso Bem marcado em cartas de tarô Oh, oh Meu amor, nosso amor Estava escrito nas estrelas Estava assim Uá, 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 uá Uu, uu, uá, uá Ui O prédio inteiro vai zoar Pode cantar Você sabia que esse é o mês do aniversário dela? Da TT? Hoje E ela voltou É, 70 anos Ai, que maravilha E ela está nas paradas de sucesso Eu fiquei tão feliz Tão feliz Com tudo que está acontecendo com ela Merecedora Essa cantora extraordinária Maravilha, que voz, né? Conhecida no mundo Você sabe que eu vivi durante 12 anos na Espanha Entre Espanha e Alemanha E os cantores brasileiros lá São tidos assim como deuses É uma coisa incrível Por exemplo, o Pablo Vittar Ele começou a carreira dele muito antes de explodir aqui no Brasil Ele já fazia um grande sucesso Eu não vou falar sobre o Roberto Carlos Que é tido assim como um rei Alexandre Pires também É tido assim como um grande Ícone É, um ícone Não tem Peraí, eu quero saber quem mais está aí dentro Peraí, agora eu estou curiosa Eu quero Eu vou provocar quem está mais aí There was a boy A very strained and shattered boy They say he wandered very far Very far Overland and sea A little shine And safari But very wise Was here And then one day A magic day He passed my way A wild who spoke so many things Goods and things This is sad to me Our greatest things You ever learn Is just love And be love In return Come, 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 пришile E come and go You come and go Oh, 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 oh Você sabe que essa música, que também foi interpretada pelo Frank Sinatra, né? Ela fala sobre a história de um menino que estava passando e que contou uma história para um senhor. Esse senhor se emocionou e descobriu que ele era um anjo, porque ele era um artista cigano. E é isso que eu sou. Eu saí de casa com 16 anos, arrisquei ir para a Espanha na luta e acabei conhecendo o mundo também trabalhando em cruzeiros marítimos e eu fazia a Carmen Miranda. Eu imaginei que eu conhecia você, acabei de chegar de um cruzeiro, eu imaginei, eu acabei de chegar de um cruzeiro, fui para a Buenos Aires, foi perto, né? E foi muito curioso porque eu ia entrar como fotógrafo no navio, mas daí o meu chefe falou assim, não, você é palhaço, você tem que fazer os personagens. Eu falei, mas como, não, vai fazer Carmen Miranda, vai fazer Marilyn Monroe, vai fazer personagem. Ah, canta Happy Birthday para o presidente. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Mr. President, Happy Birthday to you. que polêmica esse dia, né? Não é? Meu Deus. Mas ela dava para ele, não dava. Não dava. É uma rafoca. Mas ela dava para ele, ele amava ela. Amava. E só que aconteceu aquilo, né? A mulher, a esposa fez as bruxarias. Detonou ela, acabou com ela. Nossa, acabou. Depois desse dia, ó. É, o preço foi, eu acho que, assim, amigos íntimos dizem que foi o único homem que ela realmente amou. Que ela realmente amou. Exatamente. Não foi aquele escritor, foi o presidente Kennedy. Tem alguém, algum artista que você fala assim, eu gosto desse artista, assim, eu copio ele, porque a gente nunca copia, porque a gente molda, né? Tem alguém que você fala assim, não, ele foi a minha inspiração para todos. Não, não tem como não dizer, não falar sobre Chico Anísio. Esse espetáculo, ele resgata esse humor. Claro que hoje em dia tem essa coisa do cancelamento. Todas as entrevistas que eu faço, a primeira pergunta. Você não tem medo do cancelamento sendo... Eu não vou te fazer essa pergunta. Não, você é muito top, é muito morto. Eu não vou fazer essa pergunta. Cancelamento, hein? E eu respondo assim, você tem que arcar com a sua responsabilidade quando você, por exemplo, vai mexer com uma pessoa preta, uma trans, um hétero que está... Qualquer, é lógico. Você tem que... Você vai mexer, então, assuma a responsabilidade, né? É, tem que saber o que vai vir por trás, né? É, e não é isso. Muito pelo contrário, esse espetáculo, ele não é dirigido à comunidade, né? Tipo gay, LGBT. Não, ele é para todo mundo, é para uma família. Aqui no Rio de Janeiro está acontecendo uma coisa extraordinária. Que nem eu, nem a diretora Patrícia Vilela esperávamos. Que é a terceira idade. Mijando de rir. Rindo de coisas que a gente nem imaginou. E eles estão amando, estão voltando a assistir o espetáculo. Então, isso está me trazendo muita emoção, porque eu não esperava. Porque em São Paulo, em Curitiba, o nosso público era todo jovem. Jovem, casais héteros. E agora, aqui no Rio de Janeiro, essa gente da terceira idade. Aqui, meu amor, você vai ver todo mundo no teatro. Ninguém fica em casa aqui no Rio de Janeiro, não. Olha, está sendo muito, 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 muito gratificante estar aqui em temporada. E eu não vou parar. E você vai lá assistir, vai se divertir. Então, vamos convidar o povo de novo, dar o endereço, dar o horário. Fazer tudo certinho os dias, né? Sim. Teatro Glaucio Rocha, às quartas e quintas, às 19h30. O teatro fica ali em frente do metrô Carioca. É, eu conheço. Passou lá sempre. É isso. Às 19h30, Teatro Glaucio Rocha. Você pode pegar o metrô, descer na Cinelândia. Isso. Na Carioca, na Carioca, mais perto. Isso, mais perto. Era em frente, na verdade, né? E os ingressos estão pelo Simpla. E outra coisa. Traz aquela pessoa que está meio mal-humorada. Vem, traz. Traz, dá um presente. Exatamente. Traz a mamãe, o papai. Puxa, um sorriso. Porque é tão importante a gente sorrir. Olha como a gente está sorriendo. Essa entrevista aqui é uma delícia. Agora, para terminar, o abuso. Porque eu estou abusando. Estou sendo abusiva. Depois o povo vai me cancelar. Porque eu estou abusando de você. Marvi, eu vou abusar. Ai, Bibi Ferreira, posso? Pode. Marvi, eu vou abusar. Oh, mille pas dans ses pas, il va la rouvoie, je vois la vientre rose. Il a dit de mon amour, de me demander tous les jours, est-ce que quelque chose? Il a dit de mon amour, de me demander, non déconne de cause. Il a dit de mon amour, de me demander, non déconne de la vie. Il me demander, non déconne de la vie. Você é uma rosa. La vie en rose. Merci, gente carioca. Sempre com você. Vocês todos são uma rosa. Meu público é maravilhoso. Obrigada, Marcelo. Obrigado, você, maravilhosa. Uma cantora do coração, uma cantora que tive prazer em trabalhar com ela, ela representando Clara Nunes, querida, querida e amiguissíssima, grande cantora, Selma Costa. Fala dessa pessoa do meu lado, é uma excelente cantora profissional, já nos aventuramos por vários teatros, Teatro Rival, Princesa Bel e outros mais. Estou falando de Selma Costa, que é uma amiga, uma irmã. Ou ela está na plateia, ou ela está me vendo, ou assistindo. Quando eu não vou, porque a gente trabalha no mesmo horário, né? Eu estava em três espetáculos antes do Carnaval, agora estão voltando dois. Daqui a pouco eu estou no terceiro, não sei como. A gente sempre, a gente, somos operários nessa arte, né, Selma? Com certeza. Pois é, Fernando Resch, nós estamos sempre por aí, né? Fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muita garra, com muita perseverança e disposição. Esse amor que você tem foi Clara Nunes, né? Eu fiz Clara Nunes porque amo muito, né? Gosto do trabalho dela. Porque ela morreu? Não, ela não morreu. Pra nós não, né, Resch? Pois é, e fiz também Emelinha Borba, né? Também, né? Homenagei Emelinha, homenagei Carmen Miranda. Você esteve comigo em Carmen Miranda? Você me abandonou. Não, mas foi lindo, foi lindo. E aquilo, né? Já fiz vários trabalhos e no Teatro Rival eu tive... Foi você quem me indicou, né? E falou com ele, né? Agnaldo e Timóteo foi meu convidado especial. Foi lindo o show, lindo. Está no YouTube. Você veio com o Espetáculo Novo no Beco das Garrafas. Isso. Que é o berço da MPB. É o berço de Elis Regina. É o nascimento de... Tom Jobim. Tom Jobim. É uma loucura aquele posto 2 revitalizado. Qual é a novidade de agora? A novidade é a seguinte. Eu sou fã incondicional de Roberto Carlos e gosto muito da ternurinha, né? Que é a Wanderlé. Aliás, sempre me chamaram de sorriso ternura. É. Então, eu juntei uma coisa com a outra. Então, vou fazer uma homenagem a Roberto Carlos e Wanderlé. Então, todos estão convidados a ouvirem músicas lindíssimas do Roberto. E músicas da Vandeca. É isso aí. Data, hora e local. Vai ser Beco das Garrafas, dia 30 de março, é um sábado, a partir das 21 horas. Sob a produção de João Luiz Azevedo. Você vai viajar com o Espetáculo depois? Vai ser itinerante? Ou está datado só? Por enquanto está datado. Por enquanto. Volta a Clara Nunes ou não volta? Volta a Clara Nunes, sim. Sempre, né? Aliás, isso aí é uma coisa que não só você me pede, como várias pessoas já me pediram. Então, eu não posso deixar de atender às pedidas, né? Vou atender, sim. Até porque eu também me peço. Você tem um tom aveludado, né? De Emilinha Borba. Tinha uma coisa de veludo na voz, né? A Clara Nunes também tinha esse tom aveludado, que eu chamo assim aveludado. Parece uma coisa calma, serena, espiritual, né? Inclusive, a Clara Nunes era muito espiritual. Eu também, sim. Não é? Pois é. Então, e a Emilinha também tinha uma coisa assim, né? Uma coisa assim, calma. Parece uma parente nossa, né? Uma irmã nossa, uma tia nossa. É uma coisa de irmã, né? Também. Como é que você vê isso? Essa espiritualidade nessas cantoras? Como que eu vejo? Eu acho que a espiritualidade... A espiritualidade, é uma palavra, é uma coisa muito especial na pessoa. Digamos que uma pessoa é sincera, carinhosa, que tem amor pelo ser humano, ela tem que ser espiritual. É uma coisa que vem de dentro. Se ela não crer em Deus e não tiver o espírito evoluído, ela nunca será espiritual. Isso aí eu acho que eu tenho. E você acha que ela tinha que ir embora com os 39 anos? Aos 39 anos? Olha, quem sabe é Deus, né? Eu acho que Deus escreve certo por minhas tortas. Quem somos nós para dizer sim ou não? A gente vê uma Marília Mendonça, né? Explodindo. Nossa senhora. Naquele ritmo. É verdade. Eu também vou homenageá-la um dia doce em teatro, vou. É urgente isso, merece. É porque o repertório dela é muito grande, embora ela tenha vivido pouco, né? A carreira pequena, né? Eu ainda não tenho o repertório dela vasto, né? Eu ainda não tenho decorado. Mas vou decorar e vou interpretar a Marília Mendonça brevemente em teatros. Todos os cantores que vêm aqui passam por essa passagem, gente carioca. Eu pergunto, faço questão, porque todos os ritmos são vários, mas como é que você vê esses ritmos mais modernos, batidão, a melodia repetida, como é que você vê isso? Resc, eu acho que nós, artistas, temos que ser muito discretos nesse sentido. Para mim, digamos que eu nunca vou dizer para você, que eu sou, a pessoa não pode ser radical contra nada. Digamos que eu aceito todos os gêneros, parabenizo a todos os compositores de um modo geral. É isso que eu tenho a dizer. Porque a gente está acostumado a ver música, né? É. Comparação não existe. Ah, sim. Mas tem que ter uma letra e vamos mudar de melodia, né? Não ficar aquela coisa repetitiva, né? Aí sim, aí eu concordo com você. As letras do passado eram bem mais apreciáveis do que as atuais. Isso aí, não resta a menor dúvida para as pessoas de bom gosto. Bom, há um jovem que estivesse começando a carreira agora, cantorna, que é a sua área. O que você diria? Uma cantora, o que você diria? Ah, eu diria que fossem obstinados, né? Decididos e... Dizessem a coisa com muito amor, né? E confiança, né? Se entregassem àquilo que fazem. Porque não é qualquer um que nasce com o dom. Tem muita gente que quer aprender, né? Não é bem assim. As pessoas podem até fazer cursos para se aperfeiçoarem, não para aprenderem. Então valorize aquilo que Deus lhe deu, que foi o dom de ser artista. Com letra maiúscula. Com letras maiúsculas. É, porque a gente está acostumado... O cara tem seguidor, ele vira ator, ele vira cantor. E eu, como já peguei a fase de antes e depois, é muito duro ouvir isso. É verdade. É muito... Falta de humanidade, falta de cultura, talento e tudo mais. Porque eu não posso cantar como você canta, entendeu? Você estudou, você se aperfeiçoou. Então, embora tenha feito os grandes musicais, Broadway e tal. No Brasil já tenha feito. Mas, e sou entusiasta de música, de tudo, de teatro, claro. Minha raiz é toda essa. Seis registros eu tenho, né? Seis. Então, mas não vale nada. Então chega uma hora que você diz, aí não vale nada, vale para você. Armazena, armazena. Armazena e solta. As futuras gerações, não sei o que vai acontecer. Como é que você veria essas futuras gerações? Do jeito que a música está indo. Eu acho que tudo existe, como é que se diz isso? Esperanças, né? Em tudo nós temos que ter esperanças. E é difícil você dizer o que é que você espera. Isso que é a verdade. Mas, a gente tem fé de que eles vão evoluir. Evoluir nos pensamentos, nas atitudes, em tudo. Nós temos fé que isso vai acontecer. Isso é muito importante. E hoje você só precisa de uma coisa agora. Telefone para contato. Telefone é 99... 21 é o prefixo, né? 99-736-1963. Esse é o meu telefone. Ok? E as redes sociais são todas elas. Selma Costa Show. Selma Costa Show. Dia 30? Dia 30, Beco das Garrafas, a partir das 21 horas. Roberto Carlos e Wanderlea. Interpretados por mim, Selma Costa. É isso aí. Fernando Resch, que eu assino embaixo. Por essa grande cantora. Comediante, experimentado. Faz um mendigo como ninguém. Inspirado em grandes atores, cantores e grandes comediantes do passado. Zé Muvuca. Vamos conhecê-lo? Opa! E aí, pessoal? Beleza pura? Aqui quem tá falando é o Zé Muvuca, né, compadre? Pra quem não me conhece, eu venho da Rádio Tupi, né, irmão? E agora estou aqui nas redes sociais. Estou aqui com o meu amigo Fernando Resch. Pois é, daqui a pouco eu perco o emprego, né, gente? O Zé Muvuca vai tomar conta e é com muito talento. Como é que você começou com esses personagens? Porque o Moacir Franco fazia, né? Eu já também. Você baseou um pouco nele, porque é um talento, né? É um talento. Um talento e trouxe... Ei, você aí me dá um dinheiro aí, não é isso? Sim. Lançou essa música, né? Maravilhoso. Ei, você me dá um dinheiro aí. Você tem alguma musiquinha do personagem também? Do personagem. Eu tenho uma música, mas não é uma música nessa pegada. Ela é uma música mais atual. É tipo um rumba, entendeu? Que eu tenho ela. Que eu criei, né, uma situação pra botar uma música mais agitada e tal. Sabe como é que é? Então, eu escolhi uma rumba pra colocar no personagem. Uma rumba? Uma rumba, cara. Essa é a abertura do personagem, entendeu? Foi assim que eu escolhi. E como é que veio essa ideia? Ele é pobre? Ele é rico? Ele é o quê? O que é que acontece, meu amigo Resco? Olha só, antes de mais nada, é um prazer estar aqui diante da Vossa Senhoria. E pra quem não sabe, o Fernando Resco foi meu professor, meu compadre. Ele foi o cara... Ele foi o professor do Zé Bovô, cara, de teatro. É um prazer estar diante dele. Fizemos aquele grande espetáculo chamado... Musical, né? Que musical maravilhoso, hein? Foi lá que eu conheci minha mulher. Foi lá. Mas aí, voltando ao assunto, né? É, como é que eu criei, né, o personagem? Em quem me inspirei? No Boa Cifranco, você já que você tocou nesse assunto, eu me inspirei o quê? A barba. A barba dele, eu olhei assim, eu falei, pô, eu tenho a voz, precisava só da caracterização, eu peguei essa ideia. Eu falei, pô, vou usar a barba, vou colocar aqui, vou trazer pra mim, né, compadre, do meu jeito. Porque esse personagem aqui, Fernando, pessoal do Gé de Carioca, é o seguinte, ele foi criado na Rádio Tupi, né, compadre, junto com o meu amigo Paulinho Gogó, que vocês conhecem, que ele fazia o Paulo, ele fazia o Paulinho Gogó e fazia o Zé Buvoca. Porque na rádio, o que que acontece, Fernando? A gente fazia vários personagens, não só o Zé Buvoca, mas tinha o Bêbado, tinha um personagem que era o Cachaceiro, né? Valeu, valeu. Tinha também o personagem que era o Mineiro, o Paraíba e tal, e tantos outros personagens que a gente fazia na rádio. E o Zé Buvoca foi o que eu escolhi, pra poder aí mostrar pra galera aí esse meu trabalho de humor, né? Você já tem um show marcado? Você usa mais algum personagem, um outro ator, uma atriz, sempre sozinho? É, como o Zé Buvoca tá vindo nessa pegada aí do stand-up, geralmente é só sozinho, é só aula. Mas isso não quer dizer que eu não possa abrir uma exceção e colocar pessoas ali também trabalhando comigo, né? No caso, por exemplo, você mesmo, de repente, você também pode abrir o show, que sabe? Por que não? Convidado em público? Convidado em público. Agora tem que segurar esse cachê, não tem jeito. Não tem jeito. Agora sua família é numerosa, né? Como é que é essa história? Vocês moram todos juntos, parece uma reunião familiar, né? Exatamente, é aquele negócio, né? É tão bonito uma família toda morar junto, né? Hoje em dia, né? Uma família... É coisa difícil hoje em dia, né? É aquele negócio, né? Embora o Zé Buvoca seja cariocão, seja brasileiro, mas também sou de origem italiana, né? E é italiano, sabe como é que é, né? A gente gosta de muita gente na casa, né? Se reunir com a família, né, compadre? Fazer ali um jantar maneiro, né? Discutir coisas bobas mesmo, ir à toa. Isso é maravilhoso, né? Você é pai de quantas crianças? Três. Já é avô ou não é avô? Eu já sou avô também. Olha que maravilha. Zé Buvoca avô? Já é. Zé Buvoca avô. Quem diria, né? Porra, quem diria? Pois é. E eu tenho três... São dois valetes e uma dama lá em casa, né? E agora veio mais uma princesinha, que é a minha neta. Todos são do meio... E sua esposa também. Todos são do meio artístico? Todos do meio artístico. A minha mulher você conhece muito bem, porque você trabalhou, né? Anos com ela. Pô, veio do meio artístico. O meu filho é músico, cantor também. O outro também é ator, né? Trabalhou no Natal Luz, lá em Gramado, quando moramos lá. Maravilha. E a galera toda aí é do mundo artístico. Todos nós. Vocês podem fazer até um musical, tipo... A família Dó Ré Mi, né? De repente. Uh, quem sabe? Dó é pena, porque a ré que anda para trás. É uma ideia, olha aí. É uma ideia. Juntar toda a família. Por que não, né? É uma coisa que... E mais alguns agregados, juntar. Exatamente. Tem um tio que aparece. Ih, legal! Faça um tio. Você foi longe, buscador. O musical da Broder é com a gente. Exatamente. Bom, e você tem algum show marcado, já invista? Já pode falar da data? É assim, ó, Fernando. A gente está aí trabalhando para que o show do Zé Bovôca aconteça agora, esse ano. E vai acontecer esse ano, com certeza, entendeu? E assim, a gente está na fase da divulgação, né? A gente vai divulgar e eu pretendo estrear no Miguel Falabella. Que bom. Você deve conhecer o teatro. Claro. Maravilhoso, né? Fiz o ano passado o espetáculo. Foi até em benefício do Retiro dos Artistas. Comandei um show lá, foi muito simpático. E ali, você sabe, a rotatividade é muito grande. As pessoas carecem de... E era cinco horas da tarde, lotado. Cinco horas da tarde. Meio da semana, lotado, lotou. E o resultado foi esse. Foi um donativo, né? Uma doação para o Retiro dos Artistas. Maravilha, foi sucesso. Sempre cheio, certo. Eu soube que foi um sucesso. Muito, muito. Vocês ficaram há quanto tempo lá? Desculpa. Não, o primeiro dia só que foi para o Retiro. O primeiro dia, eu acho. Normalizou, normal. Certo. Agora, um ator. O que precisa ter um ator para você? Ou uma atriz? Qual a característica? Bom, o ator, né? Como você mesmo me ensinou, lembra? O ator tem que ter aquele feeling já de nascença, né? E você vai desenvolvendo depois, estudando, fazendo um curso, né? Como eu fiz com você, e você vai se aprimorando para que você possa desenvolver, né, cupide? O seu lado artístico. Seja ela do lado mais humorístico ou do lado mais sério da coisa, né? Ou você trabalhar os dois, os dois polos. Tanto do riso como também do choro, né? Então, para mim, o ator tem que ter já o feeling, já meio que nascença, né? Nascença. O cara já nasce com aquela probabilidade de fazer determinada coisa, no caso de fazer um bom trabalho como artista. Um exemplo para você. Nós falamos de Moacir Franco, e porque eu te dei a deixa, né? Mas quem você bate palma? Um ator e uma atriz? Ator e comédia ou... O que você quiser. Comédia é Chico Anísio, sem dúvida nenhuma. Chico Anísio, Tocavalcante, né? O próprio Paulinho Gorgó, meu parceiro, né? Pô, tanta gente boa, né? Eu quero nem... Até me desculpa aí, que eu posso esquecer de dar rapaziada aí e o pessoal ficar chateado comigo, porque é tanta gente boa, né? Você também, né, compadre? É um grande ator. Pô, o cara que trabalhou em vários filmes, né? Que eu sei que você fez vários filmes, né? Filhos brasileiros assim maravilhosos. Então, pô, eu tive a oportunidade de trabalhar com gente maravilhosa como você e tantos outros, meu irmão. Isso pra mim é um aprendizado. Até hoje. Agora, e uma atriz? Uma atriz? Uma atriz, vamos lá. Comédia? O que você quiser. Comédia, 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 comédia. Pô, tinha aquela catifunda. Lembra da catifunda? Claro. Aquela mulher fantástica. Da escolinha, né? Da escolinha. Eu gostava demais, porque ela usava um charoto e tal. Eu gostava demais do tipo de humor dela, cara. Eu acho fantástico. Você é de contar piada nos seus shows ou você já vem com o roteiro pronto? Não, não. Como é que é o estilo desse Zé Movo? Eu faço um apanhado. Já daquilo que eu contava lá na rádio, Tupi. Então, quer dizer, eu não sigo muito o roteiro. Embora, assim, claro, você tem que ter uma certa noção do que você vai fazer pra não virar bagunça, né? Mas, assim, eu já tenho tudo na cabeça. Eu não sigo ali um cronograma de piadas que eu vou contar. Eu vou lembrando e vou contando pra galera, entendeu? De acordo com o que eu vou lembrando, vou contando. Dependendo da situação, interage com o público, aquela coisa toda, entendeu? Então, ficou a coisa mais natural. Porque as pessoas gostam disso, né? Então, eu trabalho em cima disso. Você tem alguma história, assim, muito engraçada? Ou até inconveniente, né? Você que fala com o público, eu também. Quando eu falo com o público, tem respostas estranhas, agradáveis e não agradáveis. Não agradáveis. Você lembra de alguma? Você falando com o público? É, assim, acontece, de repente, você tá no palco, né? E você contar uma piada que, de repente, a pessoa não se identifique muito com aquela piada. Ou, de repente, ela se sinta chocada com aquela piada. Isso pode acontecer. Mas eu já venho meio que preparado por causa da rádio. O que eu faço? Eu tenho um lance que eu tenho já um lado muito, assim, de preocupação com esse tipo de coisa. Por quê? Quando eu vou contar uma piada, eu faço uma espécie, assim, de mudar as palavras. É quase um eufemismo. Eu pego aquilo que é muito pesado, certo, compadre? Aquela palavra que é muito pesada, e faço de uma maneira que ela fique mais leve, para não chocar as pessoas. Usa um sinônimozinho ali e troca as palavras. Então, não choca tanto as pessoas. Porque a pessoa vai entender o que eu falo e não vai chocar ali, entendeu? Hoje não choca tanto, né? É, exato. Porque eu já sofri isso na pele, igual a você. Agora, o Agildo Ribeiro, o grande Agildo Ribeiro, ensinava, conversando no camarim com ele, sempre dizia, vá com sempre aquelas piadas na manga. Na manga, já. E vá experimentando uma nova. Exatamente. Não funcionou, volta pra ver, a antiga. Você tem que ter aquela... É bom... Tem que ter a carta na manga. O jovem tá começando, essa hora da noite, às vezes, a garotada chega nas festas, tá assistindo gente de Carioca. Exatamente. Então, isso é um pouco de aula pra eles também. Maneira de fazer humor. Exatamente. Agora, o humor tá muito fechado, muito censurado, cancelado. Como é que você vê isso? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é processado. Como é que você se restringe? Como é que faz? É, eu me restringe em relação a isso. O que é que eu faço? Como eu acabei de falar anteriormente. Eu modifico as palavras. Por exemplo, quando eu falo assim que eu vou pro quarto com a minha mulher, que eu vou pro quarto fazer sexo, eu falo que eu vou muvucar. Vou muvucar, né? Zé Muvucar. As pessoas vão entender e não vai chocar. Então, eu já procuro modificar as palavras, como eu tava falando, pra não ter esse tipo de problema. Não ter esse tipo de problema com... de justiça, de processo, entendeu? E eu humanizo o negócio. As piadas que eu conto é tudo relacionado a mim, aos meus amigos, né, compadre? A minha mulher, o meu avô chulapa. Então, são personagens que eu criei já pra não ter esse tipo de problema com justiça, entendeu? Essa é a dica que eu dou até pros amigos aí, né, compadre? Os amigos aí de humorista. Pô, humaniza mais aí o negócio, porque aí vocês não vão ter problema com isso. Bom, então agora, pra terminar, vamos ver quem tá por trás do Zé Muvuca. Pode tirar tudo? Posso. Vai tirando. Vou mudar tudo. Vamos ver quem é que tá aí por trás. Vamos conhecer. Opa. Um rapaz bonito, simpático. Obrigado. Mas tá casado e não pode. Pode ou não pode? Hã? Não pode. Segura a minha mulher, não. Não pode. Vai dar problema. A empresária não pode. Vai dar problema. Telefone para contato. 21-9. 9-5-2-5. 9-5-2-5. 9-4-0-6. 9-4-0-6. É só falar com a Cicotes, a produtora, que ela resolve todo o problema do Zé Muvuca aí. Pode viajar com o show? Sim, com certeza. Que bom, maravilha. É, patrocínio, quem quiser patrocinar também, estamos aí. Pois é, trouxemos um grande ator, sempre no programa de Gente Carioca, grande personalidade. Fernando Resch. Valeu, obrigado. E assim chegamos ao final. Sabemos que toda sexta-feira, canal 6 da NET, meia-noite, estamos liderando o horário. Gente, sempre liderando. Canal 6 da NET, Gente Carioca em primeiro lugar. Se você não viu a gente, foi uma festa, na volta, é só, nós estamos em todas as redes sociais. Você vê que o mundo todo está vendo a gente, aplaudindo esse programa, que é feito com esforço, pelo coração, tudo para vocês, com muita emoção. Eu, Cida Moraes, Daniel Chinis, liderando a Noite Carioca. E até semana que vem. E aí, Cida Moraes. E aí, Cida Moraes. Esse é meu bem